E o Canal do Boi vai trazer um grande evento para produtores rurais e investidores de todo o país. Isso porque pouco mais de 30 propriedades serão colocadas à disposição através de um importante leilão que vai acontecer no mês de agosto. Esse leilão traz a propriedade rural, as propriedades rurais que faziam parte das fazendas reunidas Boi Gordo. Agora, massa falida, essa área que é localizada em Comodoro, naquela região, Comodoro no interior do Mato Grosso, naquela região que é chamada de Joia da Coroa, ela vai ser colocada à disposição dos investidores. Para falar a respeito dos critérios de como participar de um evento como esse, de um leilão como esse, como que esse leilão acontece, eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado da LUT Leilões, que é responsável pelo leilão, Tiago Ferreira, nosso convidado, que vai falar sobre o tema. Tiago, é uma grande possibilidade, oportunidade para investidores e para produtores rurais, mas para participar precisa ter alguns critérios, precisa ter um credenciamento. Como é que pode ser feito esse processo? Para poder participar desse leilão é muito simples. Os interessados devem entrar no site www.lute.com.br, efetuar o seu cadastro. Após 24 horas, esse cadastro vai ser liberado pela nossa equipe, depois de conferência de alguns documentos, algumas informações. E com o cadastro liberado, ela já pode entrar no site e pesquisar os bens que ela tem interesse para efetuar uma habilitação. Essa habilitação é um aceite que a pessoa faz ao edital, porque esses bens vão ao leilão através de um edital feito pela equipe da empresa leiloeira, do leiloeiro. Então, nesse edital vão vir todos os detalhes dos bens, as formas de pagamento e é necessário dar esse aceite. Para cada bem que vai ao leilão tem um edital específico, então se faz necessário essa habilitação, esse aceite que o interessado tem que dar. Nós temos mais de 30 propriedades à disposição nesse evento. Então, se eu tiver, se eu for um produtor rural, investidor, eu tenho interesse em duas propriedades que estão ali colocadas à disposição no mês de agosto, que eram da massa falida boi gordo. Então, através do momento que eu me credencio para cada uma das propriedades, eu dei aceite, mas tem que fazer isso individualmente em cada uma delas. Exato. Na realidade, são 31 fazendas que estão indo ao leilão nesse momento e elas vão passar por uma primeira praça e se nessa primeira praça não houver licitantes, elas vão para uma segunda praça. E somente essa segunda praça vai ser híbrida, que é na modalidade presencial e online. As pessoas que eventualmente queiram dar lance em lotes individuais, elas podem fazer isso. Cada lote vai ter o seu edital, ou vai ser um edital geral com todos os lotes. Isso vai ser definido até agosto, junto com o juízo e junto com a empresa que está fazendo o leilão. Tá certo, Tiago. Então, para quem não está acostumado a participar de leilões, aliás, esses leilões da massa falida das fazendas boi gordo já é tradicional. Aqui no canal do Bundo nós já trouxemos muitos desses eventos, que estão acontecendo já há alguns anos, mas tem gente que ainda não participou, não teve essa oportunidade. Quando nós falamos a primeira praça, como que é o critério? Primeira praça, nós vamos ter qual modalidade para participar do leilão e qual que é o tipo de credenciamento ou critério para estar nele? Então, todo credenciamento ele vai ser feito através do site que é o www.lute.com.br. Nesse site você faz seu cadastro, envia sua documentação e você vai estar habilitado para poder participar dos leilões. Você vai nos lotes de interesse, se habilita e já começa a participar. A primeira praça tem uma diferença da segunda praça. Na primeira praça, os bens vão ao leilão pelo valor da avaliação. Então, o valor que foi avaliado. Somente se não houver licitantes, pessoas que deram lance, pessoas que compraram, que foi uma arrematação ali, quando o bem não é vendido, vai ter uma segunda praça. E essa segunda praça, esse bem pode sofrer um desconto. Na realidade, ele vai sofrer um desconto. Vai ter um deságio. Vai ter um deságio. Só que esse deságio vai ser definido pelo juízo. Qual o valor de deságio de cada lote? Tá. E pensando em termos de negócio, porque quem está em casa acompanhando a nossa entrevista, ele pode pensar, ora, de repente é melhor negócio eu fazer numa segunda praça, então participar do leilão em segunda praça. Entretanto, a propriedade a qual ele tem interesse pode perfeitamente ter sido arrematada em primeira praça e aí ele perde essa oportunidade. Exatamente. Os bens arrematados em primeira praça não irão para a segunda praça. Por isso é interessante as pessoas que têm interesse acompanhar o leilão. Pra isso, a gente criou um site específico pro leilão da Boi Gordo, que é www.lute.com.br barra Boi Gordo. Lá, a pessoa pode se cadastrar pra receber as informações. Então, conforme as informações vão sendo disponibilizadas no processo, a gente disponibiliza no site pras pessoas terem um conhecimento e também encaminhamos as informações por e-mail. Então, alguns bens são tão interessantes, são tão atrativos para o mercado que talvez eles sejam arrematados em primeira praça. Além disso, a segunda praça pode dar uma concorrência maior. Exato. O que acontece já em alguns casos é que, geralmente, o bem sofre um deságio de 30%, 40% e, às vezes, na segunda praça a competição, a disputa é tão grande que ultrapassa o valor da avaliação. Então, talvez, se o interessado tivesse dado o lance em primeira praça, ele teria arrematado esse bem sem concorrência. Então, a segunda praça é interessante também, mas ela chama mais pessoas para a disputa, porque ela já começa com esse deságio de 30%, 40%, que será definido pelo juízo e de acordo com a característica de cada lote, de cada fazenda. Tá certo. Então, Tiago, obrigado pela sua participação. O Tiago Ferreira é advogado da LUT Leilões. Eu vou pedir o pessoal colocar o endereço aqui na tela, o pessoal pode acessar, ter as informações, acessa todos os editais. Eu creio que esse é o fator mais importante, vai se adquirir um bem tão fundamental. É importante estar, realmente, de acordo com o edital, levar para a sua assessoria jurídica. São fatores que são extremamente relevantes. Essas propriedades têm características diferenciadas, têm propriedade voltada para a pecuária, para a agricultura, com situação mista, voltada para a floresta, para aqueles que precisam fazer reposição. Então, há vários tipos de situação que são muito interessantes nas 31 fazendas que serão colocadas à disposição no próximo mês de agosto.